Maravilha, só na caixa aí o sonoplasta, por favor. Aí, que maravilha! Eu quero saber se você dança, eu quero saber se você dança. Eu dança, quer dançar? Ah, é vergonha sua. Gente, São Paulo comemora hoje o Dia do Nordestino. Um beijo pra você que nasceu nos estados do Nordeste, que ajudou a construir essa cidade, que ajudou a construir esse país. Você que é descendente do Nordestino, o nosso mais sincero e fraterno abraço nesse dia tão especial. O Estado é o principal destino de pessoas que saíram do Nordeste, especialmente na década de 70, em busca de novas oportunidades. Muita gente veio antes disso também. Muitos nordestinos foram na tentativa de ganhar a vida pra Brasília, cidade construída no cerrado, no deserto brasileiro. Ou seja, é um povo que tem uma ligação umbilical com o Brasil, afinal, o Brasil nasceu no Nordeste. Aqui são mais de 5 milhões que vieram de lá, aqui em São Paulo. E olha, gente, essa data foi escolhida também pra homenagear um grande músico nordestino. A gente tá ouvindo a música dele, ó. Exatos 30 anos, morria o rei do baião, Luiz Gonçalo. O vento pega pesado mesmo. São sacos de farinha, feijão, tem prateleiras pra arrumar. E a carne que precisa sair do jeito do cliente. Neste mercado aqui, ele é daqueles que faz de tudo. Vai falar que ele veio pra São Paulo atrás de vida fácil? A vida nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Mas está bem melhor do que antes. Bento é bregense. Nasceu numa cidadezinha, Pernambuco. Um lugarejo com 65 mil moradores. E estas fotos são da última vez que ele esteve por lá visitando a família, em 2015. Vez ou outra bate aquela saudade. Tem hora também que dá vontade de ir embora pra lá, por causa da família. O coração fica dividido, né? Entre a saudade lá e a necessidade de estar aqui. É verdade. É isso mesmo. Uma hora tem hora que dá uma louca assim que dá vontade de ir embora. E é pra estes, com o coração dividido, que existe esse lugar aqui. Só São Paulo, pra ter um pedacinho do Nordeste bem no coração paulistano, ou seria o contrário? O Centro de Tradições Nordestinas é ponto de encontro para os mais de 5 milhões de imigrantes que hoje vivem na capital. São Paulo é o principal destino no Brasil de quem sai lá de cima do mapa em busca de uma vida melhor. Os nordestinos já são 12% da população da cidade. Mas eu não tenho dúvida de que eles são muito mais do que números. Os nordestinos vêm e junto com eles a cultura, a tradição, o sotaque gostoso e a comida maravilhosa. É por isso que a gente está num mercado aqui na região central de São Paulo, especializado em comida nordestina. Quem vai ser a minha guia aqui vai ser a Daniela, que já está aqui a posto já, né Daniela? Daniela do Pernambuco, que eu já pesquisei antes, qual cidade? Belo Jardim. Está aqui há quanto tempo? Dez anos. E quando o pessoal chega aqui no mercado, normalmente, não é só o nordestino que vem, né? Vem gente de toda parte. O que o pessoal mais gosta de comer? O que o povo já procura de cara? Rapadura, bolacha. Tem os beijus aqui, ó. Eu amo o beiju. Tem o beiju com coco, beiju doce, beiju com sal. É delicioso, gente. O melasso de cana também, que vende bastante, é do nordeste. Tem os doces, a sapadura. Encontramos o seu Antônio fazendo as compras. Ele é da Paraíba e há três anos não aparece por lá para ver a família. Mas não deixa de aproveitar as gostosuras da terra natal. Aqui eu comprei orelha de porco. Vamos mostrar. Deixa eu levantar aqui. Orelha de porco. Orelha de porco. O senhor usa para orelha de porco? Para feijoada. Para feijoada. Rabo de porco, também para feijoada. Tem que ter. Diz que é o que dá o gosto, né? É o que dá o sabor na feijoada, com certeza, né? E faz diferença se o senhor comprar em qualquer outro mercado e se o senhor vier no mercado nordestino, o senhor percebe uma diferença de qualidade? Com certeza. Porque isso aqui vem de lá, entendeu? Mas deixando as comilanças de lado, vamos para o que interessa. Será que migrar da Paraíba para cá valeu? Não valeu a pena, porque meus parentes, meus primos que ficaram, que aguentaram a situação, eles prestaram concurso, estudaram, se formaram a maioria. E hoje eles estão tudo bem, graças a Deus. Tudo concursado na minha cidade e outras cidades da região. Além da comida, a música é que faz quem nunca foi lá conhecer o Nordeste. E graças a ela, eu tive a honra de conhecer o Tio Joca. Eu e agora você, sanfoneiro, que é a história viva do forró. Eu conheci o Gonzaga aqui no forró do Pedro, né? Ele era compadre do meu irmão, Pedro Sertanejo, que tinha forrós. E eles vinham sempre para fazer as noites, né? É isso mesmo. Ele conheceu o Luiz Gonzaga pessoalmente. O Rei do Baião é considerado um dos artistas mais completos da música popular brasileira. O Dia do Nordestino, aliás, é uma homenagem a ele. Hoje nós celebramos os 30 anos da morte de Gonzagão. O Luiz Gonzaga é o nordestino, é o nordeste, né? É ali em peso, não tem como não ser. Tanto o nordeste lá, como o nordeste aqui no sul, né? O nordestino, tanto lá como aqui, gosta de Gonzaga. E em qualquer lugar, é Gonzaga. É uma pena que neste dia do nordestino, nem tudo seja um baião. O povo nordestino praticamente foi o povo que construiu São Paulo, né? E a gente vê ainda que existe preconceitos em São Paulo, em outros estados ainda. Mas o nordestino, eles estão muito fortes aqui no município, no estado de São Paulo. São várias conquistas, né? E vários segmentos, né? E assim a vida segue. Oh, gente, que beleza. Oh, povo maravilhoso do nordeste. O preconceito nada mais é do que o medo que a gente tem de aprender coisas novas. E olha, não falta coisa pra gente aprender com o povo nordestino que tanto abrilhantou São Paulo. Vamos continuar nesse assunto, hein, Salsinima? Forrozinho, baião? São bons demais, né, gente? Pra homenagear esse dia, a gente prepara... Ela ficou com medo, eu chamei ela. É, eu fiquei retraída. Ó, pra homenagear esse dia, a gente preparou uma surpresa pro seu Antônio, comerciante paraibano, que a gente acabou de mostrar na reportagem. O Lucas, ó, tá lá na casa dele, com a família dele. Oi, Lucas. Tô, tô bem acompanhado, fui bem recebido, bem acolhido. Tô aqui do lado do seu Antônio, mas antes de bater um papinho com ele, posso apresentar a família toda, gente? Olha só a turma que tá aqui reunida, acompanhando o SP no ar. Tá todo mundo assistindo vocês pela televisão aqui. Tem uma televisão do lado, ó. Deixa eu ver se eu tô bom de memória. Dona Terezinha, que é a mãe do seu Antônio, seu Francisco, Evandro, que é o irmão. E aqui, ó, escondidinha aqui atrás, tá a Otaviana, que é a esposa do seu Antônio. Meu destino bom e com orgulho. Trinta anos morando na capital já. Com certeza, meu amigo. É. E a vida aqui, a corrida? É corrida, né? Você sabe como que é, né? A situação hoje do país não tá boa, mas estamos trabalhando, com certeza, né? Agora, me conta uma coisa. Três, quatro anos já sem ver o irmão, que continua lá, né? Tá lá na Parabénia. É difícil essa saudade? Como é que lida com isso, hein? É sim, né? Porque ele é o mais velho. Ele saiu com 16 anos. Na época, né? De casa. E... Saudade. Já tá emocionado já, né? É difícil, né? Conversa por telefone. Como é que é esse contato? Faz um tempo que eu não falo com ele. É? Já faz um tempo? Faz. Então eu tenho... Faz tempo que eu não falo com ele. Já faz um tempo. Então eu acho que eu posso resolver esse problema. Eu não. Toda a equipe dessa super no ar. Vou contar pro senhor. A gente tem uma surpresa. Pode ser? O senhor tá pronto? Sim. Me parece que o seu irmão lá da Paraíba mandou um recado pro senhor. Bom, aí. Tá pronto aí? Vamos ver. Eu quero ver também. Tá curioso. Escuta aí, ó. Oi, André. Bom dia pra você. Bom dia pra todos aí de São Paulo. Agora quem vai mandar um recado é o seu Paulo aqui, direto da capital de João Pessoa. Manda um recado aí pro senhor Antônio. Bom dia pra vocês aí, André. Quando o senhor vai estar falando aqui, bom dia pra vocês de São Paulo aí também. A você, Antônio, né? É bom dia. Todos nós assistimos que estão aí em São Paulo. E como vocês comemoram hoje o dia do Nordeste aí em São Paulo. E parabéns pela data de vocês. E a saudade, o coração bate forte aqui. Que saudade de todos. De Antônio, pai e mãe realmente que estão aí em São Paulo. E aí? É isso aí, Paulão. Faz tempo que a gente não se fala, não se vê, né? Dois anos. Ó, o pai tá falando aqui, André, que já faz dois anos que não vê o filho. E a gente conseguiu ajudar a matar um pouco dessa saudade? Com certeza. Com certeza. Como é que tá o coração agora? Mais aliviado, né? Ei, André. Olha aí, André, a emoção dele aqui, André. Quer falar com ele? Tá te ouvindo, André. É. Então, deixa eu ver o senhor. Antônio, um abraço pro senhor, que maravilha ver o senhor se emocionar, vendo o seu irmão. Foi só um pouquinho, foi pouca coisa, né? Quantas famílias, né, gente? Quantas histórias se separaram na construção desse nosso Brasil com vários, milhares, centenas de milhares de nordestinos que deixaram suas terras natais pra vir pra cá, pra São Paulo. Que saíram da Paraíba, saíram de Pernambuco, saíram da Bahia, saíram do Alagoas, saíram de vários lugares, Maranhão, do norte lá da sua terra também, do Pará, do Amazonas. Muita gente veio pra cá. Seu Antônio, e o seu pai, como é que tá aí? Deixa eu falar com ele rapidinho. Tá com saudade do povo lá também? Como é que chama o pai dele, ô Lucas? Seu Francisco, deixa eu conversar aqui rapidinho com o seu Francisco. Tá com muita saudade do pessoal lá, do filho que ficou. De João Pessoa, ou lá da... Do Paulo, como é que... Do Paulo, lá, mas eu sou saudade demais, meu filho, que eu mais amo na minha vida. Pois é. E Deus dá muita saúde a ele, que ele merece. É isso aí. Saúde pra todo mundo, né? Saúde pra todos nós. André, vou devolvendo, vou ver se eles me convidam pra aquela feijoada boa que o seu Antônio diz que faz bem, viu? Uh, rapaz, um baião de dois, uma abacaxeira. Um cuscuz, tá tudo ótimo. Beijo pra todo mundo, obrigado aí por receber a nossa equipe também, calorosamente o Lucas. Obrigado, Lucas Carvalho, pelo excelente trabalho, o seu Antônio, o seu Francisco, toda a família paraibana. E parabéns pelo dia do nordestino aqui em São Paulo. Gente!